Fala galera do YouTube, beleza? Quem fala aqui é o Contrabaixista Laurence Michel e bem-vindo ao canal Bezmetria que é a matemática controlada do contrabaixo nesse vídeo você vai aprender a tocar o tema do famoso filme Piratas do Caribe é o tema do filme, ok? primeiramente vou tocar com um playback e pra depois você, no caso, aprender como se tocar eu vou passar as partes detalhadas da música pra você poder entender como se toca essa música assista o vídeo até o final Tchau E aí dá continuidade porque a música é longa e vai entrar na parte clássica envolvendo violinos e desenvolve o tema mas o mais importante é esse terminho aqui então vamos sempre chamar de perguntas e respostas porque é assim que a música tem que ser feita, ok? é chamada estruturação musical da música é a estrutura da música, o esqueleto da música então pra você poder entender vamos primeiramente sempre, sempre falando o nome das notas, ok? então, analisando essa música ela é considerada de nível intermediário já não é mais de iniciante mas vamos pegar o nome das notas musicais você começa fazendo aqui na corda misão na casa 5 a nota lá né? então você vai fazer lá depois o dó na casa 10 casa 8, perdão vai vir pro ré na corda de baixo na casa 5 agora fazendo lento pra depois explicar o nome das notas que é isso Isso tudo foi a pergunta Agora vem a resposta O começo é igual, né? E essa é a resposta Na música clássica Assim como também na música pop A gente costuma trabalhar muito Essa parte, não somente rítmica Mas principalmente Fazendo as perguntas e respostas Uma coisa que vocês precisam Sacar, que é importante ressaltar É a digitação Pra não perder o nome das notas Que são, inclusive, dessa forma Repetiu Lá, Dó, Ré, Ré Ré, Mi, Fá, Fá Ré, Dó, Ré, Ré Dando sequência Lá, Dó, Ré, Ré Ré, Fá, Sol, Sol Sol, Lá, Si, Bemol, Si, Bemol Lá, Sol, Lá, Ré Lá, Dó, Ré, Ré Ré, Fá, Lá, Ré Sol, Lá, Fá, Fá Mi, Fá, Sol Isso foi a pergunta Vai voltar pra resposta Fazendo tudo de novo A mesma frase Só muda o final Lá, Dó, Ré, Ré Ré, Mi, Fá, Fá Sol, Fá, Mi, Mi Ré, Dó, Ré, Ré Lá, Dó, Ré, Ré Ré, Mi, Fá, Fá Sol, Fá, Mi, Mi Ré, Dó, Ré, Ré Dando oportunidade. Quem tiver interesse em fazer aulas comigo, é só entrar em contato, como eu já havia dito, ou através das redes sociais que apareceram no vídeo no decorrer dele. Agora vocês no próximo vídeo. Jesus abençoe. Tudo de bom.